Jace Ele é meu estagiário Aí o nome do quadro dele é Vinicius Vou Te Matar Ah é? É Primeira matéria que ele foi fazer deu tudo errado Era parada gay daqui E aí eu fiz um armário de isopor Inteligentona que era na praia Aí eu fiz de isopor Um armário que era pro povo tipo meter a cabeça e mancha saindo do armário Aí o cara vai falar pro povo que ele saiu do armário Aí pô, legal, quando a gente chegou lá Aquele ventão Vinicius vai pegar o armário Quando Vinicius volta Na primeira rajada que deu Caiu no chão, ele tropeçou O negócio esfarelou todo Quando eu virei Eu olhei minha obra de arte Eu fazia 3 horas colando o inferno e disopor Vinicius eu vou te matar Pronto, virou Vinicius eu vou te matar Isso, eu vou te matar É mesmo É mesmo Quero apresentar-se pra você aí Do nosso Chega Aí Ele é pernambucano, 28 anos, comediante Um montão de coisa, currículo, ladeira abaixo Me conta, em pleno 14 anos Você já tava ganhando prêmios, menino tudo lá Desesperado na Playboy Como é que começou isso tão cedo? Eu também ficava na Playboy desesperado, só que eu ia além Eu escaneava e colocava na internet as fotos, entendeu? Com autorização da editora abrir, não Mentira Procedo Mas aí eu era meio maluco mesmo Meio workaholic Comecei a trabalhar muito cedo E agora mudei de negócio Eu trabalhava com informática, com internet E eu vim entrar pro humor agora, faz uns 5, 6 anos Estou nessa Daqui aos 5 anos eu virei advogado Minha meta é essa Meu Deus, vai terminar o que aí? A cada 10 anos eu vou mudar de carreira Que loucura Por que você entrou no humor então? Olha, tudo que eu fazia antes Eu fazia sempre com um pouco de humor, né? Então assim, até a forma que eu geria a empresa que eu tinha lá em Recife Eu dava umas palestras sobre internet sérias Mas cada vez mais elas ficavam menos sérias E eu começava a espanhambar lá Eu briguei, cheguei a brigar com o sócio da minha empresa Por isso, porque tudo que a gente fazia sério Depois de um tempo eu tornava não sério, né? Você bagunçava geral Pois é, aí eu resolvi tornar a bagunça uma profissão E deu certo? Pois é, e agora é o contrário Se eu ficar muito sério, a pessoa reclama A pessoa morulha, tem que ficar mais descontraído, rapaz Já te exigem isso? Agora exigem, agora exigem E de onde veio o estagiário? É da hora do almoço, eu vou sair à noite De vez em quando faço umas coisas lá Mas o segredo é sempre fingir que tá fazendo alguma coisa Porque aí ninguém manda você fazer nada Porque acha que você já tá fazendo algo Mas é só isso que você acha de bom no estágio? A internet rápida? Impressora também Impressora o que? Impressora rápida, muito rápida Imprimo o trabalho da faculdade rapidinho, é uma maravilha Mas pode usar a impressora da empresa pra imprimir trabalhos de faculdade? Eu acho que pode, né? Porque eu vejo a secretária imprimir lá umas 100 folhas Do relatório gerencial do não sei o que Por que eu não posso imprimir 20 folhas de trabalho da minha faculdade? Sei E tem o telefone também É rápido? Não, é grátis É Mas além da internet rápida, da impressora e do telefone grátis O que mais lhe agrada? A grana E você tá usando bem esse dinheiro? Tá investindo em você? Tô investindo em mim, tô investindo Tô comprando roupa, relógio, vodka Tô indo nas baladas incríveis, né? Pena que rolam os conflitos de horário, assim Como assim? É até bom você falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é um erro nas empresas Porque, veja só, a empresa te paga pra quê? Pra você dizer dinheiro de ir pra balada Só que as melhores baladas é dia de quinta Aí na sexta, a empresa quer que chegue cedo Como é que pode? Como eu tinha essa, 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 essa vivência corporativa e tal empresarial Eu comecei a fazer muito humor com temáticas corporativas Então eu faço muito evento corporativo pra empresa Então é uma convenção de vendas, aí eu pego o briefing do evento e faço uma resenha, entendeu? Então, como eu tinha essa, 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 essa vivência corporativa Eu comecei a criar textos de humor e vídeos e tal com temas corporativos Aí um que fez muito sucesso foi o estagiário Que aí eu interpretando um estagiário, um estereótipo do estagiário Que faz coisa meio errada, né? Verdade nua e crua Pois é, mas é porque esse foi o que estourou Mas eu tenho vários vídeos na internet de humor corporativo Tem um da entrevista de emprego ao contrário, que é muito louco O candidato à entrevista do entrevistador, sabe? É o próximo candidato? Pode entrar Vocês têm flexibilidade de horários, né? Política de recolocação profissional A diretoria tem uma boa formação acadêmica, que é uma maravilha Mas eu não estou vendo aqui as referências que eu pedi Não tem a referência? Não Ah, desculpa, eu passo por e-mail depois, pode ser? Eu realmente preciso de referência de três estacionários Tá bom Tá Eu queria saber como você acha que o trabalho nessa empresa pode ser útil pra minha carreira? Bom, nosso objetivo aqui é crescer, pra fazer a sua carreira crescer O foco da empresa é aumentar os lucros, porque o objetivo principal é aumentar o salário do funcionário Se a sua empresa Se a sua empresa tivesse que se mudar pra uma ilha deserta e só pudesse levar três departamentos, quais seriam os três departamentos que você levaria? O RH O financeiro, pra pagar os salários da equipe e o refeitório, né? Eu tenho um consultor, eu dando dicas de carreira pras pessoas na internet, é porque todo mundo só conhece os estagiários Acho que foi o que bombou Eu faço tantos, velho Acessem, por favor Vem cá, e de onde vem tanta criação, hein? Você vai tirando onde esses estereótipos e montando essas esqueces? Mas eu acho que a gente com o tempo se acostuma a virar observador de tudo, né? Tipo assim, todo dia você tá 100% observando as coisas Eu até falo que o comediante ele vira meio chato Porque ele vira um cara que ele tá sempre criticando as coisas, né? Porque da crítica que vem a piada, né? Se você ficar vendo as coisas achando tudo legal, não tem piada A piada é você olhar e começar a querer arrumar erro nas coisas, entendeu? Então eu vejo TV procurando erro, não vejo TV pra me divertir Não veja a gente, por favor Vem cá, bom você ter falado nisso Pode tudo na hora de fazer piada? Sim Agora rola a maior onda do politicamente correto e blá 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 Não pode falar disso e agora todo mundo é afrodescendente Acho que o limite do humor é a qualidade do seu advogado Pra poder receber os processos Advogado bom pode falar o que quiser, entendeu? Esse é o limite do humor Eu queria ter falado da sua palestra Que palestra é essa? O sucesso do fracasso? O segredo do fracasso Eu já fracassei É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo Na verdade é uma demanda que surgia muito Pra mim, ah, a gente queria que você falasse Eu me formei em administração de empresas Administração Começou a surgir pra administração O pessoal me chamava, eu ia fazer administração Ele fala um pouco sobre sua experiência Não me chamavam porque você fazia administração Ou porque você era fracassado? Não, me chamavam porque sabia que eu me formei em administração Que eu fui empresário na área, agora virei humorista Começou a achar curioso essa trajetória do cara que formou Fiz pós-graduação, fiz um monte de coisa E aí virou humorista Aí me chamava pra falar nos eventos E aí eu comecei aos poucos a formatar isso Formando uma palestra Não só pra quem é da administração Mas virou uma palestra genérica pra estudantes em geral É uma palestra pra estudantes Que fala sobre carreira Sobre como tomar decisões de carreira Como identificar oportunidades E eu vou contando a minha história Eu falo fracasso Porque na verdade eu já tive muitos negócios E a maioria fracassou Aí eu tenho até medo de falar essa palavra A maioria não deu certo E aí... E aí pronto Aí foi bom que agora eu tô ganhando dinheiro Já que eu não deu certo o negócio Eu ganho dinheiro falando do que não deu certo E qual é o segredo? Conta pra gente O segredo do fracasso? Aí tem que vir a palestra É Eu conferi aí Arrasou Valeu Murilo, obrigada Entendeu Gostasse? Gostei Quando eu vou pro sudeste Eu sofri uma crise de identidade Porque eu sou pernambucano Mas aí no Rio me chamam de Paraíba Aí em São Paulo me chamam de Baéba Porra, né? E eu acho estranho Que aqui no Nordeste Tu mistura, né? Aqui no Nordeste A gente estudou a biografia O cara de São Paulo é paulista Rio de Janeiro é gladiço Tá claro nisso, né? Pessoa não estudou lá, né? Pessoa não estudou lá, né? Pessoa não estudou lá, né? Eu vou pro sudeste Tchau Tchau Obrigado.